O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minimizou estratégias do governo e a saída de Sérgio Moro. A reportagem é da Nani Cox. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo se volta a par chamado Centrão em busca de estabilidade para aprovar reformas. Durante uma transmissão promovida pela consultoria política Arco Advice, Mourão elencou o desequilíbrio fiscal e a baixa produtividade como os maiores problemas econômicos a serem resolvidos. Segundo o vice-presidente, a estratégia adotada no início do mandato para viabilizar a discussão desses assuntos deixou de funcionar no fim de 2019. Obrigou o presidente a buscar uma nova forma de diálogo com o Congresso, buscando efetivamente, como outros presidentes tiveram que fazer, uma aproximação mais, digamos assim, mais cerrada junto aos partidos políticos e um modo que ele construa uma base que lhe dê uma certa estabilidade para tentar aprovar aquilo que nós julgamos necessário. Ao ser perguntado sobre a saída de Sérgio Mourão do governo, Hamilton Mourão disse que é comum um chefe ter desentendimentos com subalternos. No entanto, o vice-presidente da República criticou a forma como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública lidou com a demissão. Que dentro da minha cultura, a forma como o ex-ministro Mourão saiu não é a mais apropriada. Ele poderia simplesmente ter solicitado a sua demissão e só isso já seria um problema para o governo, pelas próprias características do Sérgio Mourão e por tudo aquilo que ele representa no país. Durante a transmissão da consultoria, o vice-presidente reforçou a importância das relações com a China. Segundo o general, os países têm um casamento inevitável, principalmente devido à venda de produtos alimentícios. Mourão não descartou a possibilidade de buscar um novo acordo para Embraer com o gigante asiático.